Eu tenho que ganhar esse concurso Eu só preciso de uma menina tonta e bonitinha pra concorrer Marilu, eu tô pensando Bebe essa poção que a minha avó fez Eu vou comer tudo que aguentar duas vezes Dança da vitória A Marilu tem razão Eu não vou mais fazer lição de casa pra aquele idiota Não reclama, Pepe Esse é o melhor churrasco de gato da região Claro que não É feito por gatos Não gostou, come com Ramírez Tá bom Vocês já ouviram falar da loira do banheiro? É, ela era a menina mais bonita na escola Pepe, não quero ficar mais bonita Sou confiante com o que sou Pepe, minha cara tá doendo Eu tô bonita, Pepe? Ele me deu uma poção pra eu ficar bonita Um mês? Meus pés não vão mais me querer Pepe, todo mundo sabe andar de bicicleta Você é uma vergonha pra humanidade Não O medo de morrer vai fazê-lo aprender de um piscar de olhos Vai, logo Pepe, você esqueceu o capacete E aí, gente? Olha quem eu trouxe Vocês gostaram tanto dela na minha festa que eu resolvi trazer Ah, eu posso ir buscar o meu em casa Será que ele não podia começar num lugar mais tranquilo? O Gaston nunca quer pedalar comigo Pepe, está tudo bem? Pepe? O quê? Você acha que... O Pepe... Está... Morto Minha ótima padaria o pão que o diabo amassou está à beira da falência É um inferno Passem lá e comprem um pão durinho Olá, linda donzela Meu nome é príncipe Pelas barbas do ciclope Que magnífico Fofura e disciplina numa só imagem Vampiros me mordam Não posso crer As lendas estavam certas Um pombisomem Silêncio, gordinha Agora eu tenho um verdadeiro desafio Está aberta a temporada de caça aos pombos Ah, meu pequeno, não tenho mais estrutura Não sei quantos mil anos disso aí Essas duas vão sempre ser assim Até que a morte as separe Acho que é aqui, meninas Hora de botar um sorriso no rosto de mais uma criança Tanta Claus, que pancada Você aí É, você mesmo Agora vocês vão ver o sol nascer retorno Não, tem uma clarabóia estilo gótico século XVII Vocês já conhecem as regras Das oito às nove banho de sol Ao meio dia tem a merenda E às dez O senhor precisa de alguma coisa Eu sou responsável pelo banheiro Quer que eu ligue a torneira Para fazer um barulhinho? É, preciso ir ao banheiro Vó É uma honra competir com a senhora Comecei a prender poções Por sua causa Nossa, vó Já tinha ouvido lembras da poção de reavivamento Mas nunca acreditei Minha poção vai ficar pequena perto da sua Alguém aí falou em Morte É bom, o que temos aqui? Vocês podem me dar uma licencinha? Opa Mais pesado do que parecia Ai Você tá vivo? Ai Eu odeio vir pra cá à toa Bom, já que eu tô aqui Eu vou aproveitar Pra fazer um social Mas fiquem espertos Porque a morte falha Mas não tarda Você se importa em fechar essa janela? Essa corrente de ar vai dar uma friagem E é muito incômodo eu pedir um copinho de água mineral Minha garganta tá meio seca Sabe qual é o melhor videogame de todos? A imaginação Desculpem, pequenos adultos Não me apresentei Eu atendo pelo nome de Sérgio Que tal se nós jogássemos jogos mais instrutivos Do tipo que todos ganham? Eu jogo poções E não A primeira prova é o desafio Rapidex Não sei se a avó vai conseguir Já que a poção dela tá sempre atrasada, né? Boa tarde, criancinhas e futuros eleitores Hoje é um dia muito especial para essa escola Por isso é uma honra para vocês Receberem o seu mais novo coleguinha Meu filho Cícero E agora lembrem-se de fazer suas expressões mais fofas Porque ele escolherá um de vocês Para levar o beijinho do prefeito Gente Esse que eu escrevi que tá, ó, perfeito Ah, ela pensa que nem eu Ei, os dar muito bem Eu inventei os chineses Obrigado pelos aplausos Sim, você tem razão Aconteceu há muito tempo Mal me lembro Já faz cinco semanas Eu era limpador da piscina Só que tropecei numas boias de um menino imbecil Que brincava de pirueta Caí na piscina e me enrolei num bolo enorme de cabelo A verdade é que eu não era um bom limpador Enfim, virei o monstro da piscina E começaram a me adorar Primeiro Não o quê? Segundo Me perdi no primeiro Terceiro Eu não sou o gênio que você tá pensando Esse é o meu concorrente Eu exijo que você cumpra meus três desejos Eu não sei ler Lê pra mim E descreve cada imagem Tô com frio Fecha a janela Não, você ficou muito quente Abriu um pouquinho Mais 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 Abriu demais Agora menos Às três da tarde de amanhã Marilu será obrigada a deixar Tietchan dar-lhe um beijo Bartolomeu Bernardo Bruna Marilu será obrigada a deixar Tietchan dar-lhe um beijo Marilu será obrigada a deixar Tietchan dar-lhe um beijo Marilu será obrigada a deixar Tietchan dar-lhe um beijo Marilu será obrigada a deixar Tietchan dar-lhe um beijo Marilu será obrigada a deixar Tietchan dar-lhe um beijo Marilu será obrigada a deixar Tietchan dar-lhe um beijo Marilu será obrigada a deixar Tietchan dar-lhe um beijo Marilu será obrigada a deixar Tietchan dar-lhe um beijo Marilu será obrigada a deixar Tietchan dar-lhe um beijo